É isso, nosso bate-papo vai ser bem bacana. A gente vai conversar agora com uma voluntária da ONG Asa Morena, uma ONG muito especial na nossa cidade, é a Bruna Hernandes. Bruninha, tudo bem? Tudo bem, Carlos. Seja bem-vinda ao Orgar 51. Gostou do ambiente? Muito bacana, eu gosto muito de vir aqui também. É, né, que é bacana. Ô Bruna, a gente veio pra falar, já estamos no mês de julho, mas nós tivemos durante o mês de junho aquela ação do junho vermelho, né? Pra que as pessoas se tornem doadoras, pensem no próximo, pensem no legado que estão deixando. Tem inclusive um índice da Organização Mundial da Saúde que o país ideal é aquele que tem 3% de doadores e que nós temos pouco mais da metade, 1,8%. Isso preocupa muito, ainda mais quando o assunto é medula óssea, né, Bruna? Com certeza. O assunto sobre ser doador de medula óssea ainda é pouco difundido no Brasil e a gente tem um problema gigante porque a miscigenação aqui do nosso país é muito grande. Então a chance de se encontrar um doador aqui é muito mais difícil do que num país onde não tem uma miscigenação alta. Por exemplo, no Japão dá pra comprar na banca, é isso? É, mais ou menos. Entendi, brincadeira. Não, mas é muito difícil mesmo e o nosso trabalho é muito além do que só divulgar realmente pra que a pessoa se torne um doador de medula. Algum tempo atrás, Sorocaba, por exemplo, não tinha um local onde as pessoas pudessem ir se cadastrar pra serem doadores de medula óssea. Foi uma conquista da ONG alguns anos atrás pra que a gente trouxesse pro Hemonucro de Sorocaba que atende de segunda a sábado recebendo os doadores de sangue. É só chegar lá e falar, eu quero fazer a doação da medula. Exatamente. A gente trabalhou como voluntário durante dois anos lá no Hemonucro só pra explicar pras pessoas que fossem lá pra doar sangue que também poderia se cadastrar pra ser doador de medula. Porque basta 5ml. Que não dói, que é tranquilo. Não é lá que você doa medula, definitivamente não. Lá você faz um cadastro pra compatibilidade. A doação de medula vem muito depois caso encontre alguém que seja compatível com você. Então não precisa ter medo mesmo de se cadastrar. Cadastrar é 5ml de sangue. Não dói, não acontece nada. 5ml de sangue, gente, eu acho que é uma seringuinha desse tamanhinho assim. Não custa nada. E você pode estar salvando alguém que tá na fila. E é uma fila muito trágica. Porque normalmente quem precisa do transplante da medula é porque tem isso como último recurso. Exatamente. O transplante da medula é o último recurso que os médicos utilizam. O primeiro vem o tratamento mais convencional pro paciente, que já é muito doloroso. Tanto o paciente como a família já fica com o psicológico muito abalado. Não vai dar certo, é muito difícil. Exatamente. Daí entra numa fila gigante e daí começa uma parte difícil. E é a parte que a gente entra dando essa esperança pra família. A gente já promoveu muitas campanhas em prol de pessoas, algumas pessoas específicas. Mas o que a gente gosta muito de falar é que quando a gente faz uma campanha, não é pra uma pessoa. Não é pra ajudar um, né? Exatamente. Uma vez que você se cadastra, você pode ajudar muita gente. E gente de fora de Sorocaba. Porque o seu cadastro pode ajudar alguém lá de longe. Vamos fazer um brinde às pessoas que já foram ajudadas pra ONG Asa Morena? Vamos lá. Eu tô aqui com a minha Burgmann Lager. A Bruninha não pode beber. Então a gente só vai brindar um pouquinho de Burgmann pra ela e tal. E muita Burgmann pra mim. Um brinde pra você. Um brinde. Pra todos os voluntários da ONG Asa Morena. Por quê? Fazer o bem sem saber a quem é muito mais do que especial. Já dá pra gente saber em números quantas pessoas foram auxiliadas pela ONG Asa Morena hoje? De 2008 a 2015 a gente cadastrou mais de 25 mil pessoas só aqui na região de Sorocaba. Atualmente a gente tá ajudando de 6 a 7 pessoas aqui da nossa região. Pessoas que passaram pelo transplante de medula e que vivem num momento difícil porque muitas vezes são as provedoras do lar. Então a família inteira entra em dificuldade e a gente entra tanto na parte de ajudar emocional, às vezes jurídica, a pessoa precisa de algum auxílio. Então a gente tem muitos voluntários que promovem isso pra gente, que ajudam. Então não é tão fácil se falar em números porque a gente espera que a gente nunca precise ajudar ninguém. Isso, exato. É verdade, né? É o que a gente pensa. Mas o nosso trabalho é muito de difundir mesmo pra que as pessoas se tornem doadores de medula. Esse é o nosso trabalho principal. Fácil, vai lá no Hemonúcleo de Sorocaba, você não vai perder nem 10 minutinhos e com certeza vai poder ajudar alguém, seja aqui da nossa região, seja de algum lugar do país. Eu queria aproveitar esse bate-papo porque a Bruna, ela faz parte aí da equipe da Coca-Cola, que tá preparando em todos os lugares, né? O revezamento da tocha. Em Sorocaba aconteceu, pra quem tá assistindo agora, a gente, na semana passada. Mas vocês estão de cabelo em pé porque pro evento dar certo como deu, foi um trabalho enorme, é isso? Gigante. Ele começou há dois anos atrás já, a preparação, né, pra esse momento. E são muitas pessoas envolvidas pra que a gente leve muita felicidade pra todo mundo. O importante é que a gente movimente, que a gente leve esse espírito olímpico aí pra todas as cidades. Não tá fácil pensar em Olimpíada, mas é preciso pensar em Olimpíada. Mas é aquele momento que você desestressa e fala assim, vamos pensar em coisa positiva, em coisa boa. Eu acho que essa é a mensagem principal. E tem que pensar que esse fogo, né, essa chama que tá passando por Sorocaba, que já passou por várias cidades, né, que passou por Sorocaba também, como eu disse, né, o programa tá indo pro ar depois que a tocha já passou por aqui, foi a mesma chama acesa lá na Grécia. Exatamente. A gente tá vindo, passando pelos continentes, a gente tem visto depoimentos emocionantes das pessoas que carregam a tocha, mesmo que por 200, 300 metros, é sempre um momento muito especial. E eu tenho certeza que a Coca-Cola tá ajudando nesse sonho do espírito olímpico ser propagado, porque o espírito olímpico não é o do que chegou em primeiro lugar, tá? É o do que participou respeitando o seu adversário com muita ética. Exatamente. Para a gente encerrar, eu queria que você, olhando pra aquela câmera, Bruna, desse o endereço, ou assim, o endereço online da ONG Asa Morena, e eu queria aqui deixar o meu testemunho, um beijo pra Nerli Pérez, um beijo pra ela, jornalista, minha colega. Eu que conheci a Morena, Morena Pérez, enquanto ela esteve aqui no nosso plano, e sei que a Nerli, ela criou essa ONG a muitas mãos, mas com muita dor, né? Foi uma luta muito grande, e que a ONG Asa Morena continue perpetuada aí, seja depois da Nerli, de outras diretorias que venham e que passem e continuem o trabalho. Então, pra conhecer o trabalho da ONG, a gente tem uma página no Facebook, que é ONG Asa Morena, lá tem todas as informações da ONG, e também você pode se cadastrar pra ser um voluntário, porque a gente trabalha só com voluntários. Esse é o importante, viu, gente? Seja um doador, acima de tudo, procura um hemonúcleo mais próximo ou o hemonúcleo de Sorocaba, que tá super preparado, 5ml, gente. É um pequeno gesto que pode ser uma grande conquista pra muitas pessoas. Beijo, Bruninho! Obrigada! Valeu! Vamos lá, palco Hangar 51, tem mais banda pra você! Beleza! Beleza!